Não é com chavões que se ganha a eleição, é com trabalho. Meu nome é Deise Lima. Meu nome é Cristiane. Ivanilson Santos. Eu sou mais Omar. Eu governei me colocando no lugar das pessoas. Foi dessa forma que eu criei programas para deficientes. Criei o conta no bairro, mandei vacinar as crianças, vacina do HPV. Omar, primeiro, eu sou o povo brasileiro. Eu construí muitos hospitais em quatro anos. Depois que eu saí, nunca mais fizeram um hospital, nem no interior, nem no capital. Ele mostrou o significado de ser amazonense, um lutador que luta pelos deficientes, pelas pessoas necessitadas e como um todo, pelo povo brasileiro. É o cara mesmo, e ele vai ganhar. Foi o amazonense, o senador da República do Amazonas, que presidiu a CPI mais importante da República Brasileira. Amazes, você precisa continuar no Senado para estar o nosso irmão? Nós temos que ampliar a Zona Franca, trazer novas indústrias para cá, para que a gente possa empregar muitas pessoas. Por isso, nós queremos vocês de volta no Senado para nos representar. É obrigação do parlamentar ajudar vocês e dar esperança. E é disso que eu vim falar aqui com vocês é de esperança.